Vamos conversar agora com a Natália Mendonça, ele está ao vivo com o irmão do entregador, a gente continua nesse assunto, né Natália? Uma tristeza, bom dia pra você. Oi Manu, bom dia pra você, pra quem tá nos acompanhando, nós estamos aqui em frente a uma das salas de velório aqui em Aparecida de Goiânia, onde o pessoal tá velando aí o corpo do Paulo César Ribeiro Machado Júnior, que só tinha 22 anos. Só um reforço, todo mundo pode passar por uma situação como essa, fazer o que é errado, beber e dirigir, infelizmente, isso pode acontecer com a gente. Mas aí numa situação como essa, a gente tem que assumir a nossa responsabilidade, a nossa culpa e arcar com as consequências. O fato desse casal ter tentado enganar até mesmo a polícia mentindo que era a mulher que estava na direção, né, pra que não fosse uma situação tão grave, já mostra que a intenção é muito errada. Eu vou conversar aqui com o Brendan Costa Machado, ele é irmão do Paulo César, com um único irmão, né, você estava me dizendo que são só seis e dois. Me conta um pouquinho dessa relação de vocês, ele estava trabalhando pra vocês, você me disse que tem uma sanduicheria, como é que foi a noite de sábado pra vocês? Bom dia. Bom dia, exatamente. Ele estava me ajudando nas entregas, no sábado à noite, e durante uma das rotas que ele saiu pra fazer a entrega, ele não voltou mais. A gente recebeu a notícia do SAMU que ele tinha se acidentado de forma grave. Você já estava na rua também fazendo entregas e tudo mais, quando recebeu essa ligação? Você imaginou que fosse uma coisa simples? Exatamente. Quando eu recebi a ligação, a gente imaginou que fosse uma coisa simples, torcíamos pra que fosse uma coisa simples. Infelizmente, quando a gente chegou lá, foi a pior notícia que a gente poderia ter recebido nesses últimos dias. Você chegou, conseguiu ver seu irmão ali naquela situação, viu o motorista também, a mulher, e qual era a situação desse casal? Olha, o casal, eu cheguei um pouco depois, entendeu? Quando eu cheguei lá, o casal já tinha sido detido e encaminhado pra delegacia, então eu não cheguei a ver o estado dessas pessoas, entendeu? Mas haviam muitas testemunhas no local, os moradores, que não deixaram esse casal fugir, porque o casal queria ir embora, chegaram amigos do casal, inclusive, pra levarem eles embora, porém, os moradores, graças a Deus, não deixaram ele escapar do local do acidente. De sábado pra cá, você recebeu informações de quem é esse homem, que tem mais de um milhão de seguidores nas redes sociais, trabalha, inclusive, como morista e tudo mais. Isso traz um peso, uma responsabilidade maior pra essa situação? Com certeza, né? É uma pessoa, é um influenciador digital, né? E uma pessoa como essa deveria, pelo menos, no mínimo, dar o exemplo, entendeu? Jamais tomar uma atitude como essa de beber, assumir o risco de matar e fazer o que fez com o meu irmão. Um detalhe que chama a atenção que você estava me dizendo é que você tem um filhinho de 3 anos, muito apegado com o tio, né? Muito apegado a ele. A gente não sabe nem como vamos passar pra ele essa... O que a gente vai falar, né? Pra criança. Não sei como a gente pode passar isso pra ele, infelizmente. O velório começou ontem à noite, deve ir hoje até umas 9 e pouquinho, e depois vocês seguem, então, para o enterro. Como é que estão os seus pais, sua família, diante de tudo isso? Nossa família era muito unida, meus pais, eu com meu irmão também. Então, com certeza, meu pai tá muito abalado, minha mãe tá muito abalada. Minha mãe, inclusive, quando ela recebeu a notícia, no sábado à noite, ela tava tratando a pneumonia, tava internada no Hospital Renascença, lá no centro, e quando ela recebeu a notícia, ela teve que ser medicada e dopada, porque foi uma notícia... como é que eu posso te dizer? Não dá pra gente contornar muito. É um choque. A gente teve que falar pra ela, infelizmente, o que tinha acontecido. Graças a Deus, ela tava no local onde ela pôde ser medicada. Mas a gente tá sofrendo muito. Todos nós estamos... toda a nossa família tá desesperada, sem saber o que fazer diante de uma situação como essa. Vocês enxergam essa tentativa do casal de mentir até pra polícia, pra colocar a moça ali na situação de motorista, porque talvez não estivesse tão embriagada? Porque álcool no sangue dos dois, isso foi encontrado. Talvez não sinais de embriaguez, não estavam ali alterados, mas isso altera também a percepção de trânsito, não são daqui, dependiam de GPS, um ambiente escuro. Exatamente. A pessoa não é daqui, ainda ingere bebida alcoólica. A gente, quando a gente, querendo ou não, afeta nossos reflexos, a nossa visão, a nossa noção de espaço, entendeu? E uma pessoa numa situação como essa, ela tinha que, no mínimo, não ter bebido, sabendo que tá num lugar que ela não conhece, entendeu? É o básico que a gente se espera de uma pessoa. Eu te agradeço, viu, Brendan, por falar pra gente agora, porque eu sei que realmente não é fácil. Uma família muito bonita, viu, Manu? 27 anos, dono de uma sanduicheria, casado, um filhinho de 3 anos. O irmão dele, o Paulo, 22 anos, trabalhava com você de entregador ali pra poder pagar as contas, sustentar, ajudar dentro de casa, já que ele morava com os pais. Uma família destruída, essa época de final de ano é uma época muito difícil, né? Perder alguém nessa época, ainda mais numa situação como essa. E se tratando de um influenciador, a gente fica pensando que tipo de influência ele quer ter sobre as pessoas, uma vez que ele mente diante de uma coisa que ele cometeu, somos adultos, a gente comete erros. E aí a gente tem que assumir as responsabilidades, mas nesse caso, os dois tentando fugir da responsabilidade da morte de alguém tão jovem. Natália, é igual você falou, esse acidente pode acontecer, isso pode acontecer com qualquer um, tanto a gente estando no lugar de vítima, como a gente estando no lugar de um motorista. E não digo porque bebeu e dirigiu, ou porque pode, você pode infelizmente atingir alguém, né, em algum momento, numa chuva, às vezes acelerou, às vezes fez uma conversão proibida, ou simplesmente aconteceu, como fatalidades acontecem todos os dias. Mas o fato de você mentir, esse é o grande problema, ainda mais sendo uma pessoa pública, é aquilo que a Natália está pontuando, sendo um influenciador que tem mais de um milhão de seguidores nas redes sociais, você tem que admitir o seu erro, você tem que mostrar o arrependimento, você tem que pedir perdão, é o mínimo que se espera de uma pessoa como essa. A família está devastada, nada vai trazer esse jovem de volta, mas você demonstrar o arrependimento, você assumir o erro e pedir perdão, isso é o mínimo que a gente espera de uma pessoa pública, de uma pessoa que tem acesso a tanta gente assim. Natália, obrigada, viu, que Deus conforte essa família toda, imagina só, gente, 22 anos, pelo amor de Deus, que dor por esses pais, que Deus conforte a todos eles.